Em São Paulo ninguém é rico De vez em quando na vida Se pode encontrar Raro, mas não é possível De fato amar Existem muitas situações Fazer muita ilusão Existe gente Apobada Idealização Mas quando é Pra sempre Pra sempre será Mesmo que a carne Não vai terminar É bom ter tido um amor de verdade Que bom ter tido um amor de verdade Levar comigo Um amor de verdade Volver comigo Amar de verdade Talvez tivesse que chamar O coração Ajudar Hoje sozinho Eu me cuido Pra não Me enganar Daquele primeiro amor Não vou nunca esquecer Poucos contados Dos dedos Chegando a você Mas quando é Pra sempre Pra sempre será É bom ter tido um amor de verdade Que bom ter tido um amor de verdade Levar comigo Um amor de verdade Que bom ter tido um amor de verdade Mas quando é Tido um amor de verdade Mais quando é Pra sempre Pra sempre será Mesmo que a carne Não vai terminar Pois no final Não vou nunca esquecer É bom ter tido um amor de verdade Que bom ter tido um amor de verdade Levar comigo Um amor de verdade Com ele Queria-o Amar de verdade Que bom ter tido um amor de verdade Um amor de verdade Um amor de verdade O O O O O O O Obrigada.